Você não vai acreditar que existia essas seeds no Minecraft. Você sabe muito bem, quando vem trazer seeds aqui, sempre são aquelas muito tops. E hoje eu decidi inovar. Hoje eu vou mostrar algumas seeds pra vocês bem diferenciadas. Umas que são muito boas e outras que são bem bugadas. Então fica ligado nas informações que vão aparecer na tela e se tiver as coordenadas também. A primeira é daquelas seeds bem bugadas e inexplicáveis. Você já vai spawnar num bioma muito raro, que é o bioma de mesa. E esse bioma é muito bom porque ele tem várias minas abandonadas e você consegue bastante item. Porém, não é isso que eu vou mostrar pra vocês. Você vai ter que teleportar ou ir até as coordenadas. E nesse local vai ter uma mini ilha de areia. E se você cavar em um certo local, você vai encontrar uma coisa muito inusitada. Nada mais, nada menos do que 5 spawners de porco. Então se você quer uma farm automática de porco, essa seed é pra você. Essa próxima seed eu confesso que é uma das mais tops. Você vai spawnar ali no mundo e literalmente é só você olhar pra trás e vai avistar uma vila. E essa vila tem uma das melhores gerações de todo o Minecraft. Porque inexplicávelmente ela tem 3 casas do ferreiro. A casa do ferreiro já é difícil de ser gerada, imagina 3. A próxima seed é mais uma daquelas bem bugadas. Você vai spawnar no mundo e você vai escolher se vai dar TP ou você vai ir até as coordenadas. Quando você chegar literalmente nessas coordenadas, é só você cavar pra baixo. Quando você chegar no local, você vai se deparar com uma dungeon. Porém, essa dungeon é a mais bugada de todas. Porque ela é uma dungeon de 3 spawners. Sendo um deles de esqueleto e dois de aranha da caverna. Você sabe que eu deixo o melhor pro final e dessa vez não vai ser diferente. A próxima seed também é daquelas muito, muito tops. Você vai spawnar e aí é só você olhar pra trás e vai avistar uma vila. E nessa vila também tem aquelas gerações muito boas com duas casas do ferreiro. Porém, essas duas casas do ferreiro tem uma peculiaridade muito boa. Como todo mundo sabe, a casa do ferreiro tem baú. E o baú dessas duas casas do ferreiro tem itens muito tops. Um desses baús não tem nada mais, nada menos do que 5 diamantes. E na outra casa do ferreiro, no baú, tem um peitoral de ferro e uma espada de ferro. Que também já ajuda muito. Mas é isso aí, passei a call de mais seeds aí pra vocês. Espero que vocês usem. Se inscreva no canal.